Oi gente, Livinha mais uma vez Só que agora eu vou te mostrar Como que eu faço pra tirar foto dos meus cachorrinhos Que todo mundo fica me perguntando Ai Livinha, mas como que você faz Que a galera sai direitinho na foto Então eu vou mostrar agora, quer ver? Vem cá comigo Vem aqui Balu, vem aqui com a mãe e filha Senta, Lu Senta Vem, Dylan Senta aqui, amor Vem, Gabriel Senta, Gabriel Olha aqui pra mamãe Agora nós vamos tirar uma foto Porque quem é bonito sai na oi Sai na foto Isso mesmo, vamos tirar a foto Que foto linda Vovó Agora beija, vovó Beijo Hum, muito amor, né sim Então, vocês viram? É assim que eu faço pra tirar foto E a galera adora E a galera adora E aí E aí E aí